Pepepepe, explora de coração Pepepepe, eu também quero ir Pepepepe, eu quero ser feliz Nessa florinha a gente abraça Cajari Pepepepe, meu rio Maracu Pepepepe, na praça da matriz Pepepepe, eu vou pra beira Rio Em Cajari eu quero ser feliz Se chega a minha braça, tô no meio da massa, me arrasta por aí Eu vou, eu vou, vamos cair na folia, vista fantasia, quero te ver sorrir Eu vou, eu vou, encher de amor a cidade, espalhar felicidade, vou cantando por aí Eu quero amor e paz, o resto a gente faz a praça Cajari A praça é a da grande, a cavaleiro eu vou, a praça é com alegria, de cabeleira, flechal De mão, coroca, cachoeira, sede até o tamancão